O problema tem surgido em sua vida Pra te destruir Hoje você foi um bem-aventurado Deus te trouxe aqui Pra te dizer, meu filho, não, não chore Contigo eu estou Eu te esforço, eu te ajudo Tomo pela mão Sou meu, Senhor Não tem o assílio meu As suas lacrimações cairão no chão Vitória vou te dar Porque conheço bem o seu coração Não tem o assílio meu Todo este pranto Agora vai começar Dizem que eu não sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Seus amigos te afastaram E não querem Mas te ajudar Então você fica desesperado Pensando que nunca vai chegar Hoje eu quero te falar De esperança Deus contigo está Ele é Deus que quando fala Sempre cumpre Ele é Jeuva Não tem o assílio meu Não tem o assílio meu As suas lacrimações cairão no chão Vitória vou te dar Porque conheço bem o seu coração Não tem o assílio meu Não tem o assílio meu Todo este pranto Agora vai cessar Dizem que eu não sou Ouvi o teu clamor Seus abençoar Não tem o assílio meu As suas lacrimações cairão no chão Vitória vou te dar Porque conheço bem o seu coração Não tem o assílio meu Todo este pranto Agora vai cessar Seu sim que eu não sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Justo e fiel eu sou Ouvi o teu clamor Vou te abençoar Vou te abençoar